Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom gente, vim iniciar mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um maquia e fala, me preparei aqui pra gravar um vídeo me maquiando pra vocês. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a amamentação, como foi a amamentação pra mim, tá gente? Pra não ficar um vídeo só falado, eu vou me maquiando e vou conversando um pouquinho com vocês sobre esse tema, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar o like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrever aqui no canal e vem comigo! Bom gente, eu vou fazer uma maquiagem bem simples, tá? Só pra gente ir conversando aqui mesmo. Aqui tá o espelhinho, então se eu estiver olhando pra cá é porque eu tô olhando pro espelho. E aí a gente, eu vou conversando com vocês, falando como foi a minha experiência e me maquiando, tá bom? Eu vou começar aplicando esse primer da Ruby Rose, que eu amo ele, eu sou apaixonada nesse primer. Eu já lavei meu rosto, tá gente? Gente, pra maquiagem ter uma boa duração, é importante você lavar o rosto, hidratar, fazer essas coisas aí que a gente sabe, né? Quem gosta de maquiagem, quem acompanha... Opa! Quem acompanha blogueiras que fazem maquiagem sabe como que funciona. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês que eu não sabia, não sei se vocês sabem, mas o primer, ele tampa os poros, né? E se você passar ele esfregando, ele não dá o resultado, tem que ser batendo assim, sabe? E eu não sabia disso, gente. Eu descobri isso através de um vídeo da Kumarina. Eu amo os vídeos dela e ela faz muita maquiagem e aí eu descobri. E eu achei muito legal, porque quando você passa certinho, realmente ele exerce a função dele, sabe? Eu sinto que a minha pele fica mais reveludada quando eu passo assim, dando uma tidinha, aplicando ele mesmo, sabe? E eu gostei bastante. Então, se você não sabe, fica essa dica pra você. Eu gosto de passar mais nessa área aqui mesmo, que é a área que eu tenho mais cravinha, espinha e fica mais os meus poros um pouquinho abertos, sabe? Então, eu gosto mais de passar aqui. Então, é isso, gente. Eu vou passar esse protetor aqui, protetor com cor da Epsol, tá vendo? Eu ia fazer com... Eu não sei se eu faço com ele, porque eu amei ele, gente. Como é uma maquiagem leve, eu acho que eu vou passar ele. É uma amostra esse aqui. Eu vou comprar o meu, mas ele é um protetor com cor da Epsol. Tem um fator de proteção 30 e é muito bom, né, gente? Que a gente pode usar no nosso dia a dia. E eu amei, gente. Eu amei esse produto. Vocês não têm noção. Eu vou passar com a esponjinha, porque eu vou fazer ele como base, tá? Como ele tem cor, eu vou fazer ele como base. Mas aí, eu já apliquei esse protetor, gente, com a mão e super dá certo, tá? Eu gostei muito também de usar ele ou de aplicar ele com a mão, sério. Muito mesmo. Então, se você não tem a esponjinha, se você quiser aplicar com a mão, dá certo também. Bom, vamos começar a conversar sobre a amamentação. A amamentação, gente, é uma coisa que é idealizada, né? A gente idealiza esse momento da amamentação. A gente sonha com isso e muitas pessoas, poucas na verdade, vai. Poucas pessoas, eles romantizam esse momento, né? Hoje em dia, as pessoas resolveram na internet falar a verdade. Hoje em dia tá moda. Tá muito na moda você ser verdadeiro, você falar as coisas. Tipo, se você falar na real, você acaba que tem um público maior, né? Um engajamento. As pessoas, tipo, nossa, ela mostra a verdade. Então, a pessoa tem mais seguidor. Então, hoje em dia, até que as pessoas falam mais a verdade. Mas o que a gente fala sobre a amamentação, geralmente a gente idealiza aquele momento, fica sonhando. A gente romantiza como se fosse maravilhoso, lindo, incrível. Mas não é bem assim, né? É bem dolorido, bem dolorido mesmo nos primeiros dias. Depois fica lindo, depois fica lindo, fica maravilhoso. É um momento, é uma conexão que a gente tem com o nosso filho. Sem palavras, mas que não é fácil, gente. Não é fácil. E também eu acho, na minha opinião, a gente não tem que cobrar ninguém, sabe? Ai, você tem que amamentar, porque mãe de verdade amamenta. Porque não, gente, cada pessoa faz o que quer, na verdade. Eu acho que a gente não deve cobrar isso, sabe? Cobrar que pra pessoa é igual o parto normal. Ai, mãe, mãe que é mãe tem parto normal. Mãe que é mãe, sabe? Não existe isso daí. E a minha experiência com amamentação, ela não foi ruim. Pra mim não foi difícil. Eu não tive uma experiência ruim. O meu bico não rachou, o meu bico não sangrou. Não tive nada disso, graças a Deus. Eu tenho muito bico, então eu acredito que isso tenha facilitado. Não que quem não tenha bico não possa amamentar. Tanto que eu acompanho uma moça que esses dias ela falou que ela tem o bico invertido. Quem é mamãe ou quem tá gravidinha, provavelmente já deve ter escutado falar do bico invertido. Que é o quanto o bico do seio é pra dentro. E ela falou que ela tem o bico invertido e ela consegue amamentar do mesmo jeito, sabe? Ela amamenta e bebe dela do mesmo jeito. Então eu acho que isso não vai te impedir de amamentar. Mas como o meu bico, eu tinha bastante bico, eu acredito que pode ter sido um pouco mais fácil. Eu vou passar esse pozinho da Anitta, que tá bem destruído. Mas eu vou passar ele. Como eu passei só o protetor com cor, eu vou dar uma selada com ele, tá? Mas esse protetor é maravilhoso, gente, sério. Se você quer um protetor com cor bom, usa ele. Muito bom mesmo, eu amei. Inclusive eu vou comprar o meu. Isso é a amostrinha que eu fui na dermatologista e ela me deu. E assim, eu acredito que por eu ter o bico maior, eu posso não ter passado por essas coisas de bico rachar, essas coisas pelo tamanho do meu bico, entendeu? Mas no primeiro dia, nos primeiros dias que a Manu começou a mamar, e olha que a Manu não é uma bebê que mama muito. Hoje eu escutei falar que bebê menino mama muito mais, que a bebê menina era mais tranquila mesmo. E eu acredito que seja verdade, porque o meu primo, ele mama muito, 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 muito. Se vocês verem um vídeo do meu primo, a primeira peca que ele fez na minha prima, a primeira vez que ele mamou no peito dela, ele mamou loucamente, esfomeadamente. E a Manu não, a Manu foi super tranquilinha e tal, e ela mamou normal, ela ganhou peso. Só que ela é tranquila, sabe? Ela não é uma bebê esfomeada. Ela é assim, ela mama pouco tempo, mas várias vezes. Ela não fica meia hora no meu peito, ela fica uns 10 minutinhos, tem vezes que 15, mas dali uma hora ela quer mamar de novo, entendeu? A Manu é assim, mas nos primeiros dias que eu mamamentei, gente, olha, foi difícil, viu? Nossa, porque o seu bico não tá acostumado com o bebezinho sugando ali o tempo inteiro, né? E dava a impressão que tava esfolando o meu bico do peito, sabe? Foi tenso. Mas não sangrou, não aconteceu nada. Eu usei a Lanolina, que é uma pomadinha que a... Vou corrigir minha sobrancelha aqui, que é esse trio, né? Da Dona Hermosa. A minha nutricionista, ela é esposa do meu obstetra. E ela me indicou uma pomadinha. Então, quando eu fui pra maternidade, eu já levei. Quando eu fui ter a Manu, eu já levei essa pomadinha já. E o dia que eu saí da maternidade, que eu tive a Manu, que eu tive alta, o meu obstetra me indicou ela, sabe? Só que eu já tinha até comprado, porque ela tinha me indicado. Como eu fiz acompanhamento com ela, ela me indicou. Então, eu já tava com a pomada, sabe? Então, eu passei e tal. Mas eu não passei a pomada inteira. Sobrou. Não tive muita dificuldade em amamentar, não, gente. Foi tranquilo. A Manu fez a pega certinho. Mas não é fácil. Nos primeiros dias foi bem dolorido. Acredito que mãe de menino, que eles falam que mama mais, deve ser mais difícil ainda, sabe? Então, não é tudo maravilhoso e incrível como a sociedade pinta, né? Mas é muito bom agora que eu já tô acostumada, que eu já tenho o jeitinho da Manu. Ficou muito bom. Mas pra mim foi tranquilo. Então, eu não tenho muito o que relatar sobre a amamentação. Eu usei a pomadinha, mas eu tinha bico. A Manu começou a mamar de pouquinho. Ela não perdeu o peso, graças a Deus. Eu não complemento. A Manu mama só no peito. E é livre de demanda também. Não faço de hora em hora. Nada dessas coisas, sabe? Eu não conto. Ai, daqui três horas eu vou dar mamar pra Manu. Não, eu não conto. Ela mama a hora que ela quer. Ela mama. E o tanto que ela quer também. Entendeu? Então, gente. Assim. Não tenho muito o que falar sobre, tipo, não tive que complementar. Ela ganhou peso. A gente voltou no retorno do pediatra. Ela tinha ganhado peso. Tudo certinho. Foi bem legal. Mas é isso só que eu queria falar. Que não é tão fácil quanto a galera pinta, sabe? É difícil. E eu acho, assim, que se você não conseguir, tudo bem. Não tem que ninguém te impor nada. E você não tem que se sentir menos mãe por causa disso, sabe? Se você não conseguir amamentar, se você achar que tá difícil, se você quiser conversar com o seu médico, o seu médico falar que vai ter que dar fórmula. Ou você falar, ah, doutor, eu não quero, não tô me sentindo bem, tá difícil pra mim. Eu quero complementar, eu quero dar fórmula, eu quero... Tudo bem, entendeu? Não é por causa disso que você é menos mãe. Eu acho que a gente, nós mulheres, temos que se ajudar uma outra, entendeu? E não ficar impondo as coisas pra poder dar neura nas mães, sabe? Deixar as mães frustradas. Porque essa cobrança, ela dá uma frustração. Porque se a pessoa não conseguir, ela vai se sentir frustrada. Isso não tem necessidade, entendeu? Bom, agora eu vou fazer uma maquiagem aqui bem simples, tá, gente? Eu vou usar essa palhetinha aqui, ó. Essa palhetinha da Louis Ansi. Eu amo essa palhetinha. Ela é bem antiguinha que minha, mas eu gosto muito dela. Agora eu vou usar esse laranjinho aqui, ó. Pra fazer um fundinho aqui. Vou fazendo, vou conversando com vocês. É... A maternidade é tão difícil, sabe? É uma mudança tão radical na vida da gente. Uma hora a gente tá... Tá... É só a gente, só a pessoa. Por exemplo, eu que sou casada. Era só eu e meu esposo. É... Nós... Tinha uma rotina. Uma noite, antes de eu ter a Manu, eu dormi tranquilo, normal. Aí, na outra noite, fui ter a Manu. Aí, a gente já volta, já não dorme mais. Já muda tão completamente a sua rotina. Já é tudo diferente. Você tem que dar conta de cuidar da sua casa, de cuidar do seu esposo, de cuidar de você. Porque você tem que se cuidar. Você não pode parar de se cuidar porque você é mãe. Você tem que dar conta de tudo e ainda mais essas cobranças desnecessárias, sabe? Se você acha que você não quer amamentar, se você se sente bem com isso, tudo bem, entendeu? O leite materno é um dos alimentos mais ricos que tem. Vai dar vários benefícios pro seu filho e tal. Mas se você não conseguir, tudo bem, gente. Não tem porquê, sabe? Eu acho que... A gente tá num mundo que impõe tudo muito, sabe? Tudo é muito imposto. Tem que ser assim, tem que ser assado. E não é assim. Eu queria conversar com vocês sobre isso, sabe? Sobre a maternidade também. As pessoas falam da maternidade como se fosse muito fácil, muito lindo, muito maravilhoso. E não é, gente. É uma mudança completa na sua vida, entendeu? E é uma mudança maravilhosa? É, você agora, que nem agora, agora a Manu já tá com mais de dois meses, eu já tenho a rotina dela, eu já estou acostumada a acordar na madrugada, porque não é que o bebê vai parar de acordar, é você que vai se acostumar, o seu corpo vai se acostumar a acordar na madrugada e ficar tudo bem, entendeu? Mas no começo é muito difícil, muito difícil mesmo. Até você se adaptar, até você... E aí tem a questão do puerpério, a queda de hormônio, você fica delicado, você fica sensível. Quando eu tirei a Manu, teve um dia que eu sentei na sala com o Vi e eu fiquei toda, assim, encantada, sabe? Eu agradecia a Deus pela vida dela, pela saúde dela e eu chorava. Por quê? Porque era uma queda de hormônio, era tudo junto, sabe? Então, hoje tá maravilhoso, mas no começo foi bem difícil. Tanto que eu sempre quis ter dois filhos, um casal. Hoje eu não sei mais se eu quero ter dois filhos e isso não me faz uma pessoa ruim. Eu amo a minha filha, sou apaixonada por ela. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou grata a Deus pela vida dela, por ela ter vindo perfeita, por ela ter vindo com saúde. Por tudo, sabe? Ah, eu sou apaixonada na Manuela. Eu nunca pensei que eu fosse amar tanto alguém assim na minha vida. Eu nunca imaginei. Você descobre um amor quando você é mãe que você não imagina. Mas não é fácil, entendeu? E eu não sei se eu tô disposta a voltar a viver toda essa mudança de novo. Quando tiver tudo no seu lugar, quando tiver tudo se encaixando. Não sei se eu tô disposta a viver tudo isso de novo. Pode ser que daqui a algum tempo eu esteja disposta e queira viver a maternidade novamente. E pode ser que não. Outra coisa que eu queria comentar com vocês... Gente, eu tô misturando vários assuntos, mas eu tô falando conforme vem aqui na minha cabeça. E conforme eu já queria conversar com vocês. Então aí eu tô embutindo tudo aqui nesse vídeo. Vou passar esse rímel aqui, ó, da Vult. Esse rosinho. E aí eu vou conversar com vocês. Outra coisa que eu queria conversar com vocês... É pra vocês não acreditar em tudo que vocês vêem nas redes sociais. Porque ser mãe na rede social é muito fácil, muito simples, muito maravilhoso, muito incrível, entendeu? Porque as pessoas só mostram as partes boas. As partes difíceis ninguém mostra. E por mais que você... Você não é mãe. Por mais que... Que nem quando eu ia ter a Manu. Eu imaginava que ia mudar, que ia ser diferente. Que eu não ia mais dormir à noite. Mas na hora que você vive é totalmente diferente. Mesmo que você já imaginou tudo, vai ser tudo diferente, entendeu? E cada um tem uma experiência. Pode ser que a sua experiência seja melhor que a minha. Pode ser que a sua experiência seja pior que a minha. A Manu teve cólica. Só que a Manu, ela é uma bebê muito boazinha. E ela teve cólica, mas eu tenho certeza que ela não foi um bebê que teve muita cólica. Tanto que tem uma amiga minha que me fala que uma parente dela teve um bebezinho, né? E esse bebê teve muita, muita, muita cólica. E ela foi passar os três primeiros meses dele na casa da mãe dela. Por quê? Porque o bebê não dormia de tanto que chorava de cólica. Chorava muito. E ele não dormia. Então, você imagina. Como que é difícil você conseguir dar conta de tudo sem dormir. Entendeu? Eu não consigo dormir de dia. Então, agora eu tô me adaptando a dormir os horários que a Manu dorme à noite. Mas de dia eu não consigo dormir, gente. Eu não durmo de dia. Ela dorme e eu fico acordada. Fazendo as coisas e tal. Porque eu não consigo dormir de dia. Quem dorme ainda tem uma facilidade maior. Mas quem não dorme igual eu é muito difícil. Agora eu já tô acostumada. Mas a Manu não foi um dos bebês mais difíceis, sabe? Pode ser que a sua experiência seja mais difícil que a minha. Pode ser que o seu bebê tenha mais cólica que a Manu. E você vai ter que se adaptar com isso. Você vai ter que ver o que você consegue fazer pra passar. É uma fase que vai passar. Só que você tem que ter paciência. E é uma fase... Tipo assim, você tá numa... Numa rotina de vida. Aí vem essa fase de uma vez. Muda completamente sua rotina. É uma fase. Vai passar. Mas vai ser difícil no começo. Entendeu? Então, não é todo mundo que fala a realidade. Que fala a verdade mesmo do que acontece, sabe? Nas redes sociais tudo é lindo. Por quê? Porque as mães que postam nas redes sociais, geralmente elas deixam o filho ou com uma babá. Ou ela tem uma pessoa que vai fazer a comida pra ela. Ou ela compra a comida pronta. Ou ela manda alguém. Ou ela paga pra alguém limpar a casa dela. Então, tipo assim. Mesmo que ela for passar por tudo isso. Mas se ela só cuidar do filho dela, já tá bom. Gente como a gente. Como eu. Como vocês. Vocês não tem só o que cuidar do filho. Tem que dar conta de limpar a casa. Tem que dar conta de fazer comida. Tem que dar conta de se cuidar. De cuidar do marido e de cuidar do bebê. Numa rotina totalmente diferente. Entendeu? Então, as pessoas falam como se fosse muito fácil. Porque talvez pra ela é. Se ela tiver alguém que limpa a casa dela. Alguém que faz a comida dela. Alguém que passa roupa. Lava roupa. Faz tudo. E ela cuida só do bebê. Pode ser que seja mais simples. Entendeu? Pode ser que seja mais fácil. Ou talvez ela tenha uma babá. Então, entendeu? A gente tem que ver a verdade da pessoa. Pra gente poder falar se é simples mesmo. Entendeu? Não é fácil, gente. Mas é a coisa mais gratificante que existe. É ser mãe. Eu amo ser mãe. É muito gratificante. Eu não troco a Manu. Eu não troco esse momento que a gente tá vivendo. Por nada. Mas eu vim falar pra vocês a verdade. Entendeu? Que não é tão... As pessoas romantizam muito a maternidade. E não é assim, não. É um processo. É uma fase cheia de adaptação. Muito difícil. Mas que a gente acaba se adaptando. Mulher muito forte. Mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue se adaptar. E dar conta de tudo. Entendeu? Mas não que é fácil. É que a gente se acostuma e a gente... Não tem o que fazer, né, gente? Você tem um bebezinho, você vai fazer o quê? Vai doar? Vai deixar na porta do lugar? Você tem que se adaptar. Tem gente que... Tem gente... Tem bebês que não tem cólica. Então, você imagina. Eu... Nossa, gente. Queria eu ser mãe de um bebê que não tem cólica. E não é por causa de mim, entendeu? Eu não falo isso. Às vezes as pessoas falam... Ai, ela não quer que o bebê dela tenha cólica pra ficar fácil pra ela. Não. Eu chorei com a Manu de cólica, entendeu? O bebê fica com cólica e você não sabe o que fazer. Você faz, faz, faz e a cólica não passa. E aí, dói em você, entendeu? Isso que é triste. Não é porque o bebezinho tá chorando e tá te dando trabalho. Não. É porque a dor dele passa pra você. Você começa a sentir, ficar desesperado. Você não sabe o que fazer, entendeu? E isso é que é difícil. Não é por causa do bebê tá dando trabalho. É pela parte de você não saber o que fazer pra poder ajudar o seu filho a melhorar, sabe? Então, é... Ai, é muita coisa. A maternidade envolve muita coisa. Mas é maravilhoso. Estou falando... Eu só tô aqui no vídeo sendo bem realista, bem sincera, bem verdadeira. E contando pra vocês que vai ser difícil, não vai ser fácil. Se você tá gravidinha, se prepara. Eu não vou falar pra você, dorme bastante. As pessoas falam assim, né? Dorme bastante. Como se o sono fosse acumular. Se você fosse dormir tudo agora, na hora que o bebê nascesse, você fosse tirando as prestações do sono que você dormiu. Não é isso, entendeu? Eu só tô aqui pra falar pra você que se você tá gravidinha de primeira viagem, não sabe como que vai ser. Não vai ser fácil, mas vai ser uma fase. Quando você olhar pro seu bebezinho, ele estiver mamando, você sentir aquele cheirinho, tudo vale a pena, entendeu? É incrível ser mãe. Mas tenha paciência, respira, não se cobra tanto, sabe? Eu acho que a gente não tem que se cobrar. A gente é humano. Você pode chorar, você pode se sentir desesperada, sem saber o que fazer. Tudo isso pode acontecer normal, entendeu? Você não precisa achar que porque eu tô chorando, eu sou uma mãe ruim. Não. É porque é difícil e é uma coisa que a gente nunca passou pela situação, né? Eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que se eu tiver outro bebê, que pode acontecer, que quando a Manu nasceu eu falava que eu não ia querer ser mãe de novo, que eu não queria porque mudou muito. Hoje eu falo que eu não sei. Assim, eu não sei se eu estou disposta a passar tudo que eu já passei, mas eu não queria que a Manu fosse uma filha única. Então, não sei se eu vou ter outro bebê. Mas pode ser que depois, quando eu tiver outro bebê, eu já tenha experiência em passar tudo isso. Então, fique mais fácil, entendeu? Que não foi agora. Por quê? Porque eu não tinha essa experiência, eu não sabia como que ia ser. E por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente tente se ficar por dentro do assunto, na real, na hora ali, acontece tudo diferente, entendeu? É isso, gente. Falei bastante aqui. Não sei nem quanto tempo esse vídeo vai dar. Eu vou parar de falar, espero que vocês tenham me entendido, tá? Tenham me compreendido. Eu vim só contar pra vocês um pouquinho mesmo. A minha experiência com a aumentação foi maravilhosa. Não tive dor, meu bico não rachou, meu bico não sangrou, passei a pomadinha. Nos primeiros dias, eu senti assim, sabe? Parecia que meu bico estava assado, porque ela mamava muito, então parecia que meu bico estava assado. Mas é uma dor que dá pra suportar. Nos primeiros dias é difícil, depois você se acostuma. Agora, tem vezes que ela mama bastante, então tem vezes que começa a doer um pouquinho. Mas nem a pomadinha eu passo, sabe? Tá super tranquilo. Agora, eu já tô acostumada, já. É uma dorzinha que eu já me acostumei. É muito prazeroso você poder alimentar o seu filho, você poder saber que através do alimento que você tá dando pra ele, ele vai criar uma resistência, ele vai ter vários benefícios pra saúde dele. Isso tudo é muito bom. Muito incrível mesmo, sabe? Então é isso, gente. Falei um pouco da maternidade, eu ia fazer um vídeo separado sobre a maternidade, mas já fiz tudo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou passar esse batom. Esse batom tá no talo, tá acabando super. mas eu amo ele. Então, eu ainda tô usando. Eu preciso comprar outro batom desse. Bom, gente, eu ia arrumar meu cabelo, mas não vou não. Meu cabelo não tá sujo, tá vendo? Ele tá bom e eu vou fazer um coque pra ficar mais apresentável pra finalizar esse vídeo. Mas vai ser só um coque mesmo que vai sair por aqui. É, deixa eu pegar... Deixa eu ver qual essa escova dá pra fazer. Escova é de escovar o cabelo, gente. Veja bem. Outra coisa que eu queria falar nesse vídeo, que eu vou falar aqui enquanto eu arrumo o meu cabelo, é sobre... É ajuda, sabe? Se você tem alguém pra te ajudar, gente, aceita ajuda, sabe? Às vezes a gente quer dar conta de tudo. Eu vi a Evelyn falando isso no vídeo dela. Se vocês não assistiram o vídeo da Evelyn Regli da madrugada com o Lucas, assiste lá que eu achei bem legal. A Evelyn é uma das poucas... Uma das poucas blogueiras, assim, que fala muito a verdade, sabe? Que não fica tentando fantasiar as coisas. Eu adoro a Evelyn por causa disso. Eu vou fazer um coque, gente. Eu uso isso aqui, ó, porque eu tenho pouquíssimo cabelo. Então, eu vou fazer um coque com ele aqui. E ela falou isso, sobre isso, sabe? Sobre ajuda. Eu não... A minha mãe, ela não dormiu aqui em casa. Ela vinha durante o dia. Ela ficava aqui comigo durante o dia. E aí ela fazia comida, adiantava comida, fazia essas coisas, sabe? Pra poder me ajudar, me auxiliar. Eu preferi que a minha mãe ficasse comigo. E aí ela vinha, fazia as coisas de dia, durante o dia. Meu esposo chegava do serviço... Ele chegava três e meia, por aí. E aí ela ia embora. E aí essa ajuda foi muito importante. Então, se você puder contar com a ajuda de alguém, é muito legal. Hoje em dia, minha mãe não vem mais com tanta frequência. Ela vem um pouco menos. De vez em quando eu peço pra ela vir. Às vezes eu tenho que fazer alguma coisa, gravar um vídeo e tal. Aí eu acabo pedindo pra ela vir me ajudar. Porque a Manu ainda tá bem bebezinha. Ela gosta bastante de colo. Às vezes tem dia que eu fico o dia todo com ela no colo e eu não consigo fazer quase nada, sabe? Então tem vezes que eu peço pra ela me ajudar pra eu poder gravar ou limpar uma casa, passar uma roupa, fazer alguma coisa. Mas se você tem alguém pra te ajudar, assim te ajuda, sabe? É bem legal isso. E agora eu tô na fase que meu esposo tá me ajudando bastante. Quando a Manu tava bem recém-nascida, que foi quando a minha mãe veio, Minha mãe ficou os 40 dias vindo todos os dias aqui me ajudar, né? E nesses 40 dias a Manu tava muito pequenininha, muito. Então o Vi, como ele é grande, ele é alto, ele não tinha muito jeito de pegar ela, sabe? Então ele não pôde me ajudar nessa fase. Ele me ajudava, sim, nos primeiros dias, sete dias, ele que ficou aqui em casa, a gente se virou. Mas ele não tinha muito jeito de pegar ela. Então se eu precisasse que ele ficasse com ela pra mim fazer alguma coisa, ele não conseguia, porque ela chorava e ele não conseguia acalmar ela. Agora que ela já tá crescidinha, que ela tá com dois meses e pouco já, eu tô conseguindo, ele tá conseguindo me ajudar bastante. Então, às vezes eu preciso passar um pano na casa, fazer uma janta, fazer alguma coisa, ele que fica com a Manu. Agora ele que tá com a Manu. Ela tá dormindo e ele tá com ela. Se ela acordar, ele vai ficar com ela. Então, é muito importante também, se você é casado, se você tem o seu companheiro, é muito importante essa ajuda. Até porque, gente, é isso que cria o laço do pai com o filho. Eu falei isso pra ele. Eu falei assim, porque o Vi trabalha, né? Quem conhece, a gente sabe que ele trabalha. Ele trabalha na usina, o serviço dele não é fácil, é cansativo. Mas eu falei pra ele, eu falei assim, é bom você me ajudar, até porque você vai criar um laço com a Manu. É nesses momentos que vocês têm. Porque eu e ela, a gente já tem um laço. A gente já tem um laço da barriga, a gente já tem um laço da amamentação e eu fico o dia inteirinho com ela. Então, a gente já tem esse laço. Só que o pai, o pai, ele tem que criar esse laço com o filho. Então, é muito importante a ajuda do pai também. Então, se você tem o seu companheiro, cobre, sabe? Peça pra ele ficar com o seu bebê, pra ele fazer alguma coisa, pra ele te ajudar. Por quê? Porque isso vai ser importante até pra ele, pra ele criar um laço de pai e filho com o seu bebê, entendeu? Isso também a gente tá fazendo aqui em casa e eu tô achando bem legal. Bom, gente, eu compartilhei algumas coisas aqui com vocês. A minha opinião sobre alguns assuntos e algumas coisas que aconteceu aqui na minha realidade, sabe? Algumas coisas que eu vivi por aqui. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Falei da maternidade realzona pra vocês aqui. Eu falei, gente, mais das partes difíceis, porque as partes fáceis, todo mundo fala. Então, todo mundo sabe que é maravilhoso ter um bebê, que o cheirinho do bebê é muito bom, que vai ser a melhor coisa da sua vida. Essas coisas, assim, maravilhosas, todo mundo fala. Então, todo mundo sabe. Eu só vim compartilhar um pouquinho mais sobre a realidade, sabe? Eu vim falar a mesma verdade pra vocês sobre como foi minha experiência com a amamentação e também a realidade da maternidade. Espero muito que vocês tenham gostado. A make ficou assim, ó. Gostei. Meu cabelo eu prendi aqui assim, ó. Por quê, gente? Nasce uma mãe, nasce um coque, tá? Se você não é mãe, você vai saber disso quando você for. Pra você conseguir tomar um banho, se você conseguir tomar um banho só, já é vontade. De secar o cabelo é extra. Se der, deu. Se não der, a gente vai levando, entendeu? Mãe, gente. Mãe é pra gente fazer cada coisa que vocês nem imaginam. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like se você gostou. Se inscreve aqui no canal. Me acompanha no Instagram, que lá eu converso mais com vocês. Apareço todos os dias, tá? Compartilha o vídeo com alguma gravidinha que você conheça, mamãe de primeira viagem. Compartilha o vídeo pra ela não se sentir menos mãe, pra ela não se sentir que ela não tá dando conta, que isso acontece comigo. O intuito desse vídeo é isso. Pra você não se sentir, ai, isso só acontece comigo, só eu que tô desesperada, só eu que passo por isso, só eu que... Não, gente. Isso daí é normal. É que as pessoas só compartilham o lado bom. O lado ruim, o lado difícil, o lado complicado, ninguém fala. Entendeu? Mas isso acontece com todo mundo. Então, esse é o intuito do vídeo. Falar que você não é menos mãe por causa disso, que você não tá fazendo errado, que não é só com você, que isso é normal, tá bom? É isso, gente. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!